Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas, novamente aqui a prosa cubertária, a prosa que está ficando cada vez mais interessante, aliás, nós lançamos a prosa internacional, nós já fizemos a primeira prosa em espanhol, e hoje nós vamos tratar aqui de um tema extremamente interessante e de cura social, ou seja, logística é levar o mundo às pessoas, olha que tema interessantíssimo que nós vamos tratar aqui, e eu não tenho dúvidas de que a logística é a ponte para a prosperidade global, é um músculo extremamente importante que faz a economia mundial funcionar, ela é uma enorme fonte de vantagem competitiva e que ainda por cima ajuda a expandir e lançar novos modelos de negócios, combinada, logicamente, com a tecnologia da informação, a logística pode ainda ampliar importantemente o alcance geográfico de grandes e também de pequenas organizações. O papel da logística é mover o produto certo nas quantidades certas, para o lugar certo, na hora certa e para as pessoas certas. Ufa! Opa! Pessoas certas? Sim, esta é a minha visão e a visão da pessoa com a qual eu vou conversar. Portanto, logística é sim, levar ou trazer o mundo às pessoas. E para refletir comigo sobre esse achito fantástico, eu terei aqui o privilégio de prosear com o Rodrigo Gomes, ele que é fundador da Escola de Logística e cofundador da MoveLog. Olha só que bacana quem está vindo aqui conversar comigo na prosa com o Bertaglia. É o Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo! Mestre, muito obrigado pela oportunidade. É uma grande satisfação fazer parte com esse projeto aí, a prosa com o Bertaglia. Na verdade, já passou muita gente aqui, muita gente boa. Então, assim, é uma honra fazer parte. Na verdade, assim, a gente acaba se sentindo realizado, né? A gente estuda o Bertaglia dentro da faculdade e hoje a gente poder conversar com o Bertaglia, assim, hoje é uma realização de um grande sonho, um grande projeto. Então, Mestre, muito obrigado aí pela oportunidade e espero que a gente possa agregar muito para o pessoal que está assistindo a gente aí. E, com certeza, a logística hoje é levar o mundo às pessoas. A gente tem que pensar que, do outro lado, tem um cliente, tem uma pessoa que ela tem um sonho. E hoje vamos pensar numa mãe que compra um presente para o seu filho e espera que esse presente chegue na data correta, na data do seu aniversário. Imagina que é importante esse presente chegar após essa mãe comprar. Então, a gente trabalha muito com essa coisa, de levar o mundo às pessoas e, realmente, os sonhos das pessoas. Então, a logística trabalha muito com isso. Olha só que bacana. Rodrigo, bom, primeiro eu gostaria de parabenizar você aí por essa iniciativa fantástica que é a Escola de Logística e também a cofundação aí, junto com alguns amigos, como o Wesley e outros, com relação à parte da Movilog. Rodrigo, vamos conversar um pouquinho sobre esse título que eu acho realmente muito fantástico. E qual é o significado da logística dentro desse nosso mundo moderno? Vamos lá? Hoje a logística mudou um pouco. Hoje eu trabalho em uma instituição, não vou gostar o nome, mas a gente trabalha com um prazo cada dia mais apertado, mais rápido. E hoje a gente tem muito essa correria de prazo, de cada dia menor, você comprar para ontem e receber agora. Um exemplo que eu tive esses dias, eu entrei no site de compra e, para ter noção, aonde eu levo meu cachorro para tomar banho, eu descobri que lá eu consigo retirar qualquer tipo de produto, de várias, não só de uma empresa, mas de outras empresas. Então, na verdade, é um hub de outras empresas. Eu consigo lá tirar dentro daquela instituição. Então, assim, hoje a logística está em tudo. Então, quando a gente fala que a logística está em tudo, às vezes quem está de flora acha que não, mas a logística está em tudo. A gente pode ver pela pandemia que a gente não sofreu escassez de alimento, porque a logística estava atuando, a logística estava ali firme, firme e forte, trabalhando, as pessoas estavam se dedicando. Então, hoje, nesse mundo moderno, a gente não tem como falar e viver sem logística. Então, a logística está presente em todos os momentos. A gente vê pela distribuição de vacina, a dificuldade que a gente tem na distribuição de vacina. Então, quando a gente fala isso, a gente fala em sonhos. Isso, às vezes, pode parecer um pouco tópico, pode ser até um pouco forçando a barra para a logística, mas não, a gente fala em sonhos. Imagine, eu acho que você já foi vacinada, né, Bertal? Não sei se foi você ou foi o trigueiro que eu vi uma foto de vacina. Mas, pensa só, como essa vacina chegou? Essa vacina chegou através de uma logística que foi feita. Se não tivesse uma logística eficiente, na verdade, essa vacina nunca vai chegar onde deve chegar. Então, assim, hoje a logística moderna, ela trabalha com sonhos, sonhos das pessoas. Eu não estou sendo hipócrita nem levando muito ao nosso nível. Mas isso é verdade. Hoje a gente trabalha com isso. Eu concordo com você. Eu vou responder na sua pergunta aí. Eu fui vacinado, sim. Fui vacinado pela primeira dose, pelo menos. E passei aí um perereco danado, com calafrios, febre. Mas faz parte. Ainda bem que esse sonho, pelo menos 50% já foi realizado. Ainda tem o 50% restante para realizar. E eu concordo. Eu acho que a logística é um elemento agregador que conecta o mundo, que traz os sonhos. Aliás, você está usando uma expressão muito bacana. Realiza sonhos. Não é utopia, não, viu, Rodrigo? Não é utopia. Ou seja, esse mover daqui para lá, de lá para cá, isso realmente realiza os sonhos das pessoas. E cria, não só isso, cria valor para o mundo dos negócios e para o mundo das pessoas. Então, quando nós falamos, Rodrigo, que a logística não é apenas movimentação de produto, mas ela leva, eventualmente, elementos abstratos, porque o produto é concreto, é tocável e tal, e o abstrato é esse sonho que você está falando aí. Então, eu gostaria de explorar um pouco mais esse aspecto de conexão com pessoas, de logística fluida. Eu costumo dar o exemplo, viu, Rodrigo, da feijoada, né? Que a feijoada, para você fazer uma feijoada, é muito importante ter um planejamento sólido e uma logística consistente, olhando por todos os aspectos dela, né? Então, vamos seguir nessa exploração da logística aí, principalmente no aspecto de conexão com pessoas, Rodrigo. Então, hoje é muito engraçado a gente ver essa conexão, né? Hoje, eu lembro antigamente, quando eu comecei a... 16 anos atrás, quando eu comecei na logística, para explicar o que era logística, por exemplo, para minha mãe, era quase surreal. Minha mãe não entendia o que era logística, ela achava que eu trabalhava como ajudante de caminhão. E hoje, eu vejo as pessoas entenderem realmente que é logística, a gente vê nos jornais pessoas falando sobre logística, e, na verdade, a logística hoje, ela está se moldando, ela está interagindo com pessoas, as pessoas entendem que a necessidade da logística, o cliente, ele sabe que é um diferencial para... em qual empresa ele vai comprar e qual empresa tem a melhor logística. Por exemplo, essa correria que nós vemos aí de botar com as quatro maiores empresas de e-commerce, na verdade, essa é o que ocorre uma interação com o cliente, eles entendem que a necessidade do cliente hoje é não perder tempo, as pessoas não querem mais perder tempo, a pessoa não quer mais esperar um mês para poder receber um produto em casa. Não tem mais esse tempo. As pessoas entenderam que a vida parece que ela está cada dia mais corrida, parece que cada dia mais a gente quer, anseia mais tempo. Então, as pessoas entenderam que o tempo é escasso, o nosso tempo é limitado. Ontem, o tempo que você gastou ontem não volta hoje. Então, o cliente entende isso. O cliente entende que o tempo dele é curto e vale dinheiro. Então, assim, a gente... Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a ver que a logística, na verdade, é uma coisa estratégica, porque a logística é tempo versus informação. E uma das bases que eu vejo aí sempre é isso, né? E eu acho que a gente estuda isso na academia, eu prometi que eu li oi com vocês, que a logística é tempo. Se a gente não trabalhar em cima de tempo, a gente não tem como. E o tempo é escasso. As pessoas acham que o tempo é longo. Não, o tempo é escasso. O dia de ontem não volta, entendeu? Então, assim, a gente precisa trabalhar essa questão e as empresas precisam entender que a logística é uma coisa estratégica. As empresas que não entenderem isso, eu posso falar com muita certeza, eu tenho certeza que embasamentos de muitas pessoas, inclusive sua, em relação a isso, de outros grandes mestres, que a empresa que não se estruturar em relação e entender que a logística é uma coisa estratégica, ela vai morrer. O negócio dele não vai prosperar. possa ser um depósito de bebida hoje que, se o cara não entender que a logística é algo estratégico para o negócio dele, automaticamente ele vai morrer. Hoje, por exemplo, onde eu moro aqui, grande parte das instituições que tem aqui de entregas, de lanches, nenhuma delas tem nada físico, tudo online. Então, as pessoas não querem mais perder tempo e ir em lugar nenhum. Então, assim, as empresas precisam desenvolver a sua estratégia logística, os profissionais de logística precisam, cada dia mais, ser analistas, entender, analisar dados, analisar fatos e não perder mais tempo em somente executando. Não tem mais espaço para esse tipo de questão. Empresas que executem e profissionais que somente executem. Olha que fantástico esse tema que você trouxe aí, Rodrigo. Até porque, se nós olharmos pela perspectiva de mercado, nós vamos enxergar que o comércio eletrônico trouxe uma contribuição fantástica para o entendimento da logística. Porque nós, como consumidores, vamos dizer assim, e como clientes, quando nós acessamos a linha internet, seja no site da Magazine Elisa, seja no site da Amazon ou qualquer outra empresa que existe no mercado do comércio eletrônico, porque tem muitas, realmente tem muitas brasileiras, inclusive muito bem posicionadas, essas empresas, elas demonstraram para o mercado que a logística é importante. Ou seja, não é simplesmente você ter um site muito bem desenhado, a pessoa acessar aquele site, fazer a compra, fazer o pagamento. Não, ele tem a expectativa de que a entrega daquele item aconteça dentro do prazo que foi estabelecido e que foi prometido para ele. Então, aí entra a logística. E aí volta no tema que você desenvolveu, que é a conexão com pessoas. Então, ela é muito mais ampla. E a empresa que entende, aí eu gostei muito do que você falou também, a empresa que entende essa situação, seguramente ela tem uma vantagem competitiva. Você deve conhecer o Hélio Meilin, que é aí da sua cidade, né? O Hélio, inclusive, ele fez uma prosa comigo aqui. Essa prosa foi fantástica também, que é basicamente... As grandes do comércio eletrônico hoje vão ser as grandes da logística? Então, nós pegamos esse tema e nós desbravamos esse tema e ficou muito bacana, ficou muito legal. Quando nós falamos desse aspecto todo, tem um outro elemento que eu queria incluir nessa parte inicial nossa, que é falar um pouco de meio ambiente dentro do aspecto de logística, porque tem a ver com pessoas. Rodrigo, o que você me diz disso? Falando de meio ambiente, a gente trabalha muito com a parte reversa, né? Eu vou falar um pouquinho aqui e, se eu estiver errado, depois até você corrija, mestre. Mas a lógica reversa hoje, as empresas ainda entendem somente como a lógica reversa de devolução de produtos. no caso, em sucesso, essas coisas, mas existe a lógica reversa do pós-consumo. Então, a logística, a gente precisa entender que a gente vive nesse planeta. O planeta é nosso. Então, a gente precisa cuidar do nosso planeta. A gente precisa cuidar das pessoas. Ontem, eu ouvi um colega falando sobre um projeto macro de fazer. Eu falei, cara, analisa a necessidade, muitas vezes, do seu bairro, da sua cidade, da sua empresa, parece ser pequeno, mas o que você está fazendo? Um exemplo que eu dou muito em relação a isso é em relação a empresas sustentáveis. Hoje, a gente está com uma geração que tem muito essa visão de meio ambiente. Então, para a frente, a gente vai ter consumidores cada dia mais preocupados do meio ambiente. E a preocupação hoje é que eu não vejo todo mundo preocupado com a logística de pós-consumo, mas a logística do pós-venda. E a logística do pós-consumo, que a gente não tem ainda. Inclusive, eu posso estar enganado, mas depois o senhor complementa, porque eu também não sou muito especialista nessa área, mas eu acredito que a gente nem tenha uma legislação específica ou se tem, mas a legislação específica é muito pouco abrangente em relação a isso. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão dentro das instituições, os profissionais e as pessoas que precisam mais se aprimorar. Eu sempre falo, pessoal, às vezes parece muita coisa, mas infelizmente a lógica se move muito rápido, o mercado se move muito rápido, o consumo de do olho muda muito rápido. A gente tem gerações que estão chegando no mercado, a geração que acho que é alfa e o pessoal agora fala que está chegando aí. Então, assim, é uma geração um pouco diferente, uma geração que está antenada, que tem informações que, esse dia eu vi uma reportagem que a geração de agora que está chegando tem informações que o presidente de 1998, a mesma coisa que o cara de 98 lá, um presidente da República dos Estados Unidos sabia, o cara hoje ele consegue acessar no Google. Então, essa molecada tem acesso a essas informações. Então, assim, as empresas vão ter que repensar que logística não é só você botar um produto no caminhão e mandar entregar, tem a parte da reversa. E aí, como é que faz isso? A gente precisa pensar em pessoas, precisa cuidar de pessoas. Eu entendo que liderança é isso, é você cuidar de pessoas. Logística é isso, é você cuidar de pessoas. Fantástico, bacana. Gostei muito do que você falou. Aliás, quando você estava falando aí que as coisas mudam ou evoluem, eu estava lendo uma reportagem esses dias, um jornal de 1904, Rodrigo, 1904, onde dizia o seguinte, ônibus invade a casa e atropela a velhinha de 42 anos. Velhinha de 42 anos, ou seja, eu tenho 64, então o que eu seria em 1904? Rodrigo, meu amigo, fantástica a nossa prosa aqui, nós estamos terminando o primeiro tempo da prosa e nós vamos pular para o segundo tempo para falar sobre o entendimento da logística. Pode ser aí para você? Sim, sim. Fantástica essa nossa prosa, Rodrigo, estou gostando muito realmente, a história da velhinha aí é mais uma piadinha, mas é verdadeira, é uma manchete que está no Jornal de Portugal que me foi passada inclusive pelo amigo Luiz Rasquilho, um grande amigo aqui em português que está no Brasil há mais ou menos 10 anos. Rodrigo, você que está aí no Rio de Janeiro, bacana a sua presença aqui. Vamos falar um pouquinho Rodrigo, sobre nós desbravamos no início a falta de entendimento, você usou até o exemplo da sua mãe aí, de não saber o que era a logística, mas hoje em dia a gente ainda, apesar de termos evoluído um pouco, disseminado o assunto, ainda falta um pouco mais de contextualização, de conhecimento, de definição do que é exatamente a logística, vinculada a pessoas, negócios, quais são as quadras que existem, ou seja, o atendimento e a geração de pedido, eu queria que você explorasse, que você explorasse um pouco mais esse lado aí da logística conectado ao nosso tema principal, que é o vínculo com as pessoas, pode ser? Pode, pode. Então, quando a gente pensa em logística hoje, e quando eu falo assim, levar o mundo às pessoas, a gente pensa o seguinte, eu vou entrar num exemplo aqui, há um tempo atrás, a gente resolveu comprar um produto da China, que na verdade era uma fantasia para a minha filha, que a gente viu, que ela viu no site, que o único lugar que tinha era esse lugar, e na verdade ela comprou esse produto e esse produto não chegou e não chegou na data certa, que era o aniversário da minha filha, então foi um pouco frustrante para ela, minha filha, em relação a isso. E quando a gente fala a logística ligada às pessoas, a gente fala disso, e quando eu falo assim, levar o mundo às pessoas, justamente pensar que, imagine em 1904, como seria? A gente não conseguiria comprar produtos lá na China, muito raro, muito difícil, então hoje a logística ela tem essa interação, essa ligação com pessoas, ela consegue ligar pessoas, consegue ligar produtos, consegue ligar empresas entre si, então a logística hoje, eu vou falar até uma forma que uma pessoa fala que logística é tudo, tudo é logística, e eu acho muito legal e amplo essa questão, por quê? Porque a gente tempo atrás a logística era muito limitada, então hoje não, hoje a gente pode pensar de uma forma ampla, e para quem não entende o que é logística, a gente pode pensar da seguinte forma, imagine você, eu olho muito e-commerce, eu trabalho na área de e-commerce, então, quando eu paro para explicar às pessoas, imagine você indo fazer compra numa, vou botar aqui, vou falar, vou fazer uma propaganda 0800 aqui, no açaio da vida, a açaio é um grande varejista, então você vai lá, você vê o mundo, vê aquelas patineiras, vê aquele monte de produtos lá, imagina isso tudo e você não precisar ir no mercado, e você ir lá e tem uma pessoa que faça tudo isso para você, pega a sua lista de compras, vai nos locais, pega, passa, embala e te entrega, então a logística, ela está se moldando dessa forma, trazendo o quê? mais tempo para a vida das pessoas, as pessoas hoje, elas podem ter mais tempo, por quê? Algumas empresas aí de e-commerce, elas têm comprado outras empresas que são mercados virtuais, então eu posso falar isso que a gente está acompanhando de perto essa questão de que uma empresa, ela comprou uma, vou falar o nome da empresa, mas comprou um mercado virtual e hoje você pode ir lá no site e comprar, então assim, o que a logística hoje? A logística está levando tempo para as pessoas, ela está diminuindo o tempo, porque a gente sabe que a gente está vivendo mais, né Bertão? 42 anos hoje, estou com 36, espero que ninguém me chame, 42 me chame de um velhinho, né? Então, as pessoas estão vivendo mais e cada vez mais a gente entende que o nosso tempo ele é escasso e necessário e a gente precisa dedicar nosso tempo a coisas que realmente vão agregar mais valor. Antigamente a gente perdia muito tempo no mercado, né? Tipo, não, caraca, eu lembro que era uma alegria ir no mercado com a minha mãe fazer compra e hoje, cara, eu vejo que a nossa agenda é tão corrida, até para a gente marcar uma live, um bate-papo assim, é complicado, porque a nossa agenda é muito escassa. Então, o que a logística ela traz hoje para a gente? Ela traz esse comodismo de você conseguir dedicar o seu tempo. Então, cada dia mais as empresas elas estão pensando de forma estratégica é utilizando a logística para trazer esse conforto para o cliente. O cliente hoje vai chegar, eu espero que até dois, eu fiz uma projeção que me chamaram de maluco. Falei, cara, eu espero que em 2030 as pessoas com essa geração, o cálculo dessa geração que eu vejo que é totalmente online, as pessoas vão estar aumentando, a gente vai ter um ticket médio de aumento de e-commerce muito grande em relação a extensão, porque hoje ainda é pouco para o que a gente tem, mas as pessoas vão aumentar, a gente vai ver pessoas que dão para o mercado fazer compra, a gente vai ver que as pessoas vão cada dia mais comprar de forma online porque as pessoas sabem que pode dedicar. Então, a logística hoje ela traz esse conforto de tempo. Não sei se eu fui bem claro em relação ao que eu quis explicar em relação ao logístico. Para mim foi bem claro, Rodrigo, e tem um detalhe importante que você vem trazendo durante a nossa prosa aqui que é o tempo. Eu costumo dizer o seguinte, o tempo é empatia. O que significa isso? A partir do momento em que você dedica um tempo a uma pessoa, significa o seguinte, que você tem um respeito por aquela pessoa e aquele tempo que você está consumindo com ela, ele é extremamente importante. Por que isso? Porque, por exemplo, Rodrigo, o tempo que você está investindo ou gastando aqui comigo nessa live, por exemplo, tem um significado extremamente importante porque você poderia estar fazendo alguma outra coisa, ou seja, você poderia estar botando o seu tempo em outro lugar, em algo que eventualmente você julgue mais interessante, mas você resolveu dedicar esse tempo aqui. Então, quando eu faço, eu de sexta-feira eu faço mentorias gratuitas, voluntariado. E o que eu costumo dizer para o pessoal é o seguinte, olha, valorize o tempo, o seu tempo para fazer a mentoria e o meu tempo, porque esse tempo aqui ele não vai voltar mais, ou seja, ele vai se passar. Oi, Rodrigo, você que está nesse mundo do e-commerce, eu gostaria de falar um pouquinho da carreira das pessoas na logística. Hoje, eu falo muito essa questão, e é super importante quem tem oportunidade de ter uma mentoria, porque, na verdade, você acaba não errando, errando menos. É importante você errar. Eu vejo muita gente preocupada em não errar. e, às vezes, você errar é você fazer o diferente, é você ser disruptivo, eu uso muito essa palavra disruptivo, é você pensar fora da caixa, você pensar de forma estratégica. E hoje, a carreira, eu falo muito isso, cada um tem que cuidar bem da sua carreira. E a carreira logística hoje, há um tempo atrás, ela foi um pouco desvalorizada, a gente fala muito isso, e muita gente deixou de ser logístico para seguir outras áreas, principalmente pela falta de valorização. Mas hoje é uma carreira que vem se valorizando, vem se aprimorando. O que eu falo muito para as pessoas que acompanham a gente na escola de logística? Cara, você não tem que visualizar as pessoas que não estão dando certo. Visualiza as pessoas que estão dando certo. Copia aquelas pessoas que realmente você fala assim, cara, aquele cara deu certo. O que o cara fez de diferente para as outras pessoas para poder conseguir chegar onde ele está? O que eu posso fazer de diferente? Ontem, eu conversando com um colega, ele perguntou assim, Rodrigo, o que eu faço de diferente na minha empresa para me destacar? Eu falei assim, cara, o que tem de oportunidade de melhoria dentro do seu setor? Ele, ah, não, tem vários. Eu falei, cara, então olha só, vou te dar uma dica. Sua empresa trabalha com sistema de PDCA? Não. Então, cara, em ponto de PDCA é a coisa mais fácil que tem. Você vai lá, analisa quais são os problemas que você tem. Então, assim, eu falo muito isso, que o logístico hoje, ele precisa ser um cara que se incomode e resolveu os problemas, primeira coisa, e não pode empurrar os problemas para frente. Segundo, o cara tem que ser analista, analisar, não só executar. Às vezes, as pessoas perdem muito essa coisa de, não, que eu vou executar, que eu vou fazer, que eu vou correr. cara, já foi época disso. Para, analisa, pensa o que vai fazer, planeja, desenvolve, cria controles, cria ações, faz tudo em PDCA. Hoje, a gente tem ferramentas que nos ajudam a pensar de forma diferente. Empresários que também se afogam e entram em coisas que não tem necessidade de fazer. Então, assim, hoje a gente precisa planejar. Hoje a gente quer mais planejar e depois executar. E eu lembro que o Trigueiro fez uma live com o Trigueiro e eu não lembro como é que ele fala, que ele fala que o nosso PDCA é o contrário. E, às vezes, acontece muito isso. Então, assim, o logístico, ele não pode cair nessa questão de ter um PDCA ao contrário. Ele precisa pensar. Às vezes, você vai gastar tanta energia tentando resolver um problema, mas se você parasse e pensasse, analisasse essa questão, de repente, você ia gastar muito menos energia e muito menos tempo. O que a gente está falando aqui, a logística é tempo. Quem resolver primeiro aquele problema vai estar lá na frente ganhando o bônus. E aí, às vezes, o cara fala assim, porra, o cara foi promovido, eu não fui, eu fiz tanto, mas é resultado. O logístico hoje que não bate seus indicadores dentro das empresas, o profissional em geral, cara, infelizmente, não tem como. Então, assim, o cara acha que eu trabalho muito, não é só trabalhar muito. é alcance seus indicadores para você conseguir galgar sua carreira da melhor forma possível. Se você não alcança indicadores, não tem condição. Por exemplo, você tem indicador X, Y, Z. Cara, tem gente que eu conheço, eu conheço com alguns colegas, assim, eu não faço mentoria ainda, mestre, mas eu converso com algumas pessoas, elas perguntam como é que faz. A primeira coisa que eu pergunto, cara, quais são os indicadores? Pô, eu não sei. Quais são suas metas? Não sei, como é que você vai conseguir ser promovido? Como é que você vai ser um gestor se você não sabe suas metas, seus indicadores, como desdobrar seus indicadores para a sua equipe? Se você faz isso tudo, automaticamente, o seu sucesso, o sucesso vai bater na sua porta, porque você sempre vai se destacar. Quando você for fazer uma apresentação para a sua gerência, para a sua diretoria, para a sua presidência, e falar assim, aqui, meus indicadores estão aqui. O que eu não alcansei é por isso, por isso, por isso. Ponto. Tem que alcançar. Hoje, o profissional não esquece de destacar que ele precisa planejar, precisa alcançar seus indicadores e precisa ser líder. Ter essa questão da empatia com pessoas. Se colocar no lugar do outro, entender que as pessoas têm problemas, as pessoas têm dificuldades, precisa desenvolver novos vídeos. Rodrigo, fantástico, meu amigo. Umas dicas aí extremamente interessantes. e vou dizer uma coisa para você, Rodrigo, eu não sei se você percebeu, voou a nossa prosa aqui, passou voando. Citamos aqui algumas pessoas interessantes, o Fernando Trier, o Fernando é um grande amigo de longa data, conheço pessoalmente, já estive com o Fernando lá em Olinda, lá em Recife também, ou seja, fiz uma visita lá para ele, que daram uma palestra lá há um tempo atrás. Meu amigo, chegando ao final, um forte abraço para você, um abraço virtual. Tudo de bom para você. Quer deixar uma mensagem aí, final? Eu só queria agradecer e falar que, na verdade, hoje eu estou realizando um grande sonho, porque, na verdade, a gente sempre acompanha o Bertabe, a gente estuda o Bertabe, que eu falei desde o começo, e é um grande mestre, Bertabe. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui fazendo essa prosa e dizer que, para todos que não desistam do sonho de vocês, cara, não desistam, mesmo que seja o mais impossível, o mais difícil, se dedique e deixe à disposição aí meus contatos, procura a gente nas redes sociais, o que vocês precisarem estar à disposição e estamos juntos. Vamos lá, vamos para cima, vamos transformar essa logística e levar a outro patamar. Bacana. A Infinito e Além, eu admiro muito vocês aí, principalmente, tem uma juventude muito forte aí, fazendo as lives, divulgando, disseminando a logística, eu já estou perto dos 65 anos, me chamam de blogueiro, nem sei o que é isso, mas eu estou tocando a minha vida aqui, fazendo as minhas consultorias, ainda tem bastante consultoria, ainda tem um gás, enquanto eu tiver condições de respirar, eu vou em frente. Quando não puder mais, aí a gente dá uma parada. Abração, Rodrigo. Você, Trigueiro, um rapaziada, são as maiores influências nossas aí. Que bacana, eu fico feliz, então, principalmente em tê-lo aqui, conversando nessa prosa aqui e com as pessoas que acompanham a prosa com verdade. Um abração, Rodrigo. Um abraço, obrigado, mestre. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto